Perri na área. Olha o Perri com 1,97. O gigante vem tentar a cabeçada. O cruzamento na direção do Diego. Botafogo tá sem goleiro. Botafogo tá sem goleiro. Lá vem o Flamengo. Perri vai voltando. Cebolinha. Pode bater do meio campo. Cebolinha. Teve desarme. Sensacional. Diego Costa. E o Perri virou atacante. Que jogo é esse? Que jogaço. É muita emoção. Marlon. Perri tá na ponta direita. O que é isso, Perri? Cuesto, cruzamento. Bola fechada pro Perri. Pro Perri que virou atacante. Que isso, galera. Acontece o seguinte. Você tentar o gol numa cabeçada. Vai ter emoção. E emoção demais até o fim. Carmo.